E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 12 apóstolos. Vamos lá? Os 12 apóstolos de Jesus foram homens escolhidos por ele com uma missão para auxiliar Jesus quando estava aqui na terra, né? É legal a gente tirar uma dúvida que muitas pessoas têm, mas ué, não eram 12 discípulos? Por que 12 apóstolos? Bom, os 12 discípulos, por que a palavra discípulo? Discípulo é aquele que segue algo. Vocês já devem ter ouvido muito aquela parte que fala, ide, fazei discípulos, né? Ide, e é isso, você fazer pessoas que sigam você. Então Jesus tinha 12 pessoas ali que eram os 12 discípulos que seguiam o modelo de Jesus. E por que 12 apóstolos? Apóstolos, essa palavra vem de enviar, então foram 12 enviados, Jesus envia eles para uma missão. Eram homens que tinham profissões normais, homens que viviam vidas normais e que de repente tiveram um chamado tão grandioso como esse, né? Quem não gostaria de seguir Jesus e ser enviado por ele para fazer a sua boa vontade, né? Essa parte dos 12 apóstolos, ele tem três passagens diferentes. Mateus 10, 2, 4. Marcos 3, 16. E Lucas 6, 13. Mas nós vamos usar como base Mateus. Então vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Mateus 10, a partir do versículo 1. Então Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Ora, presta atenção, o nome dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Bom, comparando os três textos de Mateus, de Lucas, todos eles têm pequenas diferenças aí. São pequenas diferenças que cada evangelho, né? Nós sabemos que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são quatro evangelhos. E eles contam sobre a vida de Jesus, sobre a trajetória de Jesus. É legal a gente lembrar também, ah, mas Jesus só teve 12 apóstolos e os demais. Não, Jesus teve mais. Muitos discípulos, muitos discípulos seguiam. Quantas pessoas seguiam Jesus? Mas tiveram 12 que foram chamados de uma forma especial. E isso é o que ele faz todos os dias conosco, né? Ele nos chama de uma forma especial. E esses foram os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus. E dentro deles estava Judas, quem traiu Jesus. Então, veja bem, Jesus chamou ele de uma forma especial, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer e, mesmo assim, ele o traiu. Aí a gente precisa lembrar, mas são 12. Depois que Judas trai, quem que entra no lugar de Judas? Então, os discípulos, os apóstolos ali, eles fazem uma oração, eles oram e eles escolhem Matias para que Matias, ele entre no lugar de Judas. É legal a gente falar também que o apóstolo Paulo foi um grande apóstolo. Ele, não podemos tirá-lo ali como um servo escolhido mesmo de Deus, né? E por quê? Porque Paulo estabeleceu muitas igrejas. Paulo teve o chamado de discipular pessoas, de implantar igrejas grandes, fortes e que traziam uma mensagem gloriosa. Aí a gente vai até ler esse versículo em Romanos 1, versículo 1, que fala exatamente sobre isso. Presta atenção. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, ele foi separado, ele foi chamado para ser apóstolo e ele tinha uma função e teve uma função muito grande na palavra, na Bíblia. Então, a gente não pode descartar ele como um dos apóstolos realmente que fez a diferença durante toda a trajetória, depois de Jesus ter subido. Ainda assim, Paulo, quando ele tem esse chamado para ser apóstolo, né? Vocês sabem que Paulo teve um chamado diferente. Aí podemos trazer um vídeo sobre Paulo. É um apóstolo e um homem, um personagem da Bíblia que eu admiro muito. E ele teve um chamado todo especial. E ele foi grande também na forma de ser enviado para levar palavra, levar missões. E é isso, gente. A gente tem que entender que os apóstolos, eles tinham uma missão de auxiliar o ministério de Jesus. E da mesma forma que eles auxiliavam o ministério de Jesus, eles também foram chamados para anunciar o Evangelho, anunciar as boas obras, os bons feitos que Cristo faria e tinha feito e vai continuar fazendo sobre a vida de cada pessoa que ali estava ao redor deles. Outra coisa também muito interessante é que nos momentos mais difíceis ali, os apóstolos estavam junto com Jesus, né? No barco, quando Jesus vem e eles ficam com medo e eles falam quem é que está vindo ali, estavam os discípulos de Jesus, estavam ali dentro do barco. Tanto que Pedro anda sobre as águas ali, tem toda aquela trajetória. No momento da multiplicação dos pães, nas curas, nos milagres. Então Jesus sempre estava acompanhado de alguém e até mesmo quando ele vai ser levado para a crucificação ali, para ser entregue mesmo ao matadouro, os discípulos, eles olham de longe, eles estão ali e isso é muito interessante você perceber que nós não podemos andar sozinhos. Jesus que era Jesus, ele estava acompanhado. Então nós precisamos estar acompanhados de pessoas que nos auxiliem, que orem por nós, que façam esse papel de nos ajudar e também estabelecer pessoas, estabelecer pessoas que sigam o nosso exemplo, que são os discípulos. Por isso que existe hoje o discipulado nas igrejas, por isso que hoje as pessoas, elas têm isso realmente de levantar células para ter esse id e de fazer discípulos em todas as nações. O id não é para uma pessoa, é para todos nós e todos nós temos a missão de trazer uma mensagem muito legal. Fazendo uma recapitulação, vamos falar aqui somente o nome dos doze, né? Vamos lá. Separei aqui para você o nome dos doze, para que você memorize aí. Vamos começar com Simão, chamado Pedro, o apóstolo Pedro. André, que era irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, o apóstolo João. Felipe, não confundir com o Felipe, evangelista, citado no livro de Atos, é outro Felipe, Bartolomeu, também chamado de Natanael, Tomé, também chamado de Didimo, legal, Matheus, publicano, Tiago, filho de Alfeu, Judas, também chamado de Lebeu, ou Judas Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, que tenha esclarecido alguma dúvida de vocês. E se vocês quiserem que eu fale de alguns discípulos, fale, por exemplo, do apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, João. João é amor, né? O apóstolo João, ele tinha muito amor. Que vocês comentem aí para mim, deixem os recadinhos nos comentários, que com certeza eu vou trazer esses temas legais para vocês, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, compartilha, curte e comenta. Se inscreve nas minhas redes sociais, Facebook Cantora Gabriela Rodrigues, Instagram Gabriela Rodrigues, ponto oficial. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho